Os maiores artistas do sertanejo juntos para encontrar a nova grande estrela da música. Está nas nossas mãos a responsabilidade de montar a vida de um dos caras que vão vir aqui hoje. É um formato novo para o Brasil de reality show de música. Eles estão querendo chegar onde a gente chegou. Vai começar agora o jogo, hein? O Brasil inteiro se inscreveu com versões de todos os tipos para as nossas músicas de sucesso. O mais legal de tudo é essa liberdade que eles têm de rearranjar as nossas músicas, de fazer versões. Só dois foram escolhidos e vão se apresentar ao vivo para a gente a cada episódio. O quê? Ah, muita culpa. Eles vão cantar é para a gente e agora. Senhor Jesus. O melhor deles vai gravar um clipe exclusivo com seu ídolo. É um projeto em que a gente pode lançar alguém também, né? E ainda cantar no Festival Vila Mix Goiânia para milhares de pessoas. Sou artista. Tenho a alma de artista. A emoção é grande demais. Só o grande vencedor vai sair de lá com um contrato profissional. A gente está aqui decidindo uma grande oportunidade. O que esses caras vão sentir aqui hoje, eles nunca mais vão esquecer. É hoje, é. É agora, filho. Bora ver quem vai ser o próximo número um Vila Mix. E aí, galera. Olha os meninos. Melhor ao... Dá para ver onde está indo. E aí, cara? Vou botar o microfone aqui. Beleza? E aí, Mat? Tranquilo? Beleza, cara. Como é que está? Bom demais, cara. Bom demais, cara. Bom demais ter vocês. Bom dia de se encontrar aqui, né? Que bom. E uma situação totalmente diferente, né? Estamos em busca da próxima estrela, do próximo número um Vila Mix. E para isso, a gente veio até o YouTube Space para ver se a gente encontra, se a gente se emociona com os participantes. Lidar com o sonho das pessoas é... É complicado, né? É complicado. Tem vários artistas que pedem sempre para participar do show. Eu acho muito legal dar esse espaço para eles no show, porque muitos ali não tiveram nunca oportunidade de cantar para um público grande, né? Você já participou de show nosso antes de ser o Luan. Eu já participei de ser o Luan. Verdade. De conta grossa, cantando famoso. Foi. Nós mesmos já tomamos porta na cara pra caramba, né? Então, acho que o importante é não existir, né? Eu acho que o mais legal de tudo é essa liberdade que eles têm de rearranjar as nossas músicas, de fazer versões. E eu acho que o que vai mandar muito é essa ousadia, essa criatividade na hora da... Até a gente, né, cara? No início de carreira, a gente arranjava também, né? As músicas que a gente gostava da época. O primeiro disco foi assim, né? O primeiro disco, a gente fez um pupurri de uma música do Bruno Marrone com o João Paulo Daniel, né? Tem o Zé de Camargo Luciano também. Qual que era? É, tem nada a ver de coração. Ah, lindo. Então, a gente fez um pupurri. Só que nada a ver com o original, que é essa questão, né? É, é a nossa versão, né? É, acelerava, né? O que é que a propaganda é importante pra vocês? Cara, é uma música que o ano passado foi muito bem tocada. É uma música que durante os shows é muito gostosa de fazer. O pessoal canta, vem pra cima. Tem uma veia, uma veia engraçada, né? Cômica, né? Cômica. A gente não tinha muita pretensão que ela fosse a mais tocada do disco ou alguma coisa assim. Então, foi muito autêntico, muito automático. É, natural. Agora, vocês escolheram dois vídeos. Sim. Foram milhares, né? Que a gente recebeu com a versão da propaganda. Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho E tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra dor, é pra dor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra dor, é pra dor É minha coisa, o mesmo pronto e a cacou Por que vocês escolheram a Mariana e o Matheus? Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Eu acho que é bem legal a questão de ter duplas assim, né? E feminino, acho que dá um... E nesse caso, eu acho interessante o que casa realmente a voz dos dois As vozes, se não me engano, eles são irmãos Isso não é medo de te perder, amor É pra dor, é pra dor E ela canta muito bem, né? Ela tem uma voz muito bonita Sim Vão dar trabalho Eu só faço isso pra malandro não querer crescer o olho A música entrou na nossa vida muito cedo Muito cedo Em casa eu fui o primeiro, né? Em casa Primeiro Com seis pra sete anos Tocando bateria e violão E... E não paramos mais Tem nove anos Com nove anos, é Nove anos de estrada, assim, com banda Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Como que Deus coloca o irmão que sonha junto Que às vezes tem o mesmo dom, né? Então eu agradeço muito mesmo a Deus Cara, não posso chorar aqui não, meu É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Marana era mais pra vir curto Sou bem mais tranquilo Isso não é medo de te perder, amor É a pavor É minha, cuido mesmo, pronto e acabou Vocês vão tocar pros produtores aqui no Rio de Janeiro Que legal Meu Deus do céu, cara Não tava acreditando Isso aí Partiu São Paulo Depois Rio de Janeiro Bora pro avião Esse nosso sonho não é só nós Não é só nós Toda nossa família sonha junto com a gente Sonho, desde o começo Eu sempre digo assim, né? Que a gente tem que se sentir feliz no caminho É Chegar lá onde estão os grandes artistas, né? Onde tá lá quem é nosso ídolo É um degrau, né? Degrau muito importante É Fazer Felipe Miguel Então uma vez é mais pop, né? É mais pop Acho que eles ousaram também no arranjo Cara, eu trouxe solos de guitarra pra música Na música original não tem guitarra Trouxe um cajon pra deixar a música mais acústica Uma vibe mais romântica até do que a original E eu acho que isso traz muito na nossa cara Essa coisa mais intimista mesmo A gente se encontrou musicalmente Quando o Zé Felipe era produtor Depois eu vim com algumas composições E foi amor à primeira vista A gente fala que dupla, né? Pra o restante da vida E realmente é isso De 2006 pra cá Veio gostando do sertanejo Não tem como não falar de Jorge Matheus Quem me fez gostar de sertanejo universitário Foi o Jorge Matheus Em tudo que a gente faz A gente coloca amor Vocês foram aprovados E vão pra audição com os produtores A gente tava ansioso, né? Olha, receber essa chamada Foi um teste para cardíaco A gente já descobriu que estamos bem No coração Porque foi uma surpresa muito grande A gente diria que é a maior porta Que se abriu pra nós até agora Eu não sou ninguém fora da arte Então não tem pra onde correr All in É sempre arriscando tudo É sempre arriscando tudo Tanto a Mariana e o Matheus Quanto o Zé Felipe e o Miguel Nem imaginam que a gente tá aqui, cara Eles acham que eles vieram pro Rio de Janeiro Pra tocar pros nossos produtores E que eles vão analisar o trabalho deles Eles acham que ainda tô num processo De classificação ainda Vai ser uma grande surpresa Mas é muito legal, cara Vamos dar uma surpresa neles? Com certeza, lógico Vambora, então Tô louco pra conhecê-los Esse é o objetivo Surpreender A gente fez um fundo falso aqui A gente vai esconder vocês aqui atrás Eles não estão aqui A ideia é que eles vêm aqui pra uma sessão de fotos Vamos jogar aqui, ó É grupo F, Fê? Isso Tudo bem? Tudo bom? Pessoal, pode trazer mais do grupo F Porque tem muita gente A gente vai conseguir fazer um por vez, tá? Pode ele matar isso Tá Tá bom Oi, oi Tudo bom? Tudo bem? Prazer, estou sendo aqui Olá, prazer Prazer Miguel Tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo bem, cara? Tudo bem? Tudo bem? Vem, graças a Deus A gente vai tirar umas fotos agora aqui com a Marca Pra divulgar e tudo mais E? Mentira, mentira, mentira Que susto Eu assustei, cara Porra Até eu assustei aqui, cara Até eu requei Nossa senhora Matheus, você tá entendendo alguma coisa? Não entendendo mais nada Vocês pensaram que vocês iam cantar pros produtores do YouTube? Sei lá, nossos produtores Vocês são de qual grupo mesmo? F Não tem isso de grupo aqui, cara Ah, então lascou Não tem grupo Mas vocês vão cantar, é pra gente E agora? Agora? Ou seja Tem um tempinho aí só pra se preparar e bora Melhor assim, melhor assim Quanto mais adrenalina, melhor, né não? Ao trabalho? Ao trabalho Ao camarim, depois ao trabalho Beleza Meu Deus do céu Acorda nós, gente A cara do 6 foi muito massa Belizca a gente aí, bicho Eu fiquei mais nervoso que vocês, eu acho É tenso, né? Cara do céu, socorro Cara, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Nossa, eu esperava tudo Menos eles Eu também Ai, ai, chega a estar mole, né Matheus? Impossível não ficar tremendo Meu Deus do céu Perto do Jorge, Matheus e do Lão Santana O coração ainda tá aqui, né? Ainda tá batendo aqui, ó, forte Saber que eles vão estar vendo a gente tocar Vão estar vendo a gente Foi um baita sofra Sensacional Aconteceu mesmo tudo isso? Parece que é um sonho Belizca Belizca que eu ia ir Porque é verdade É verdade mesmo, viu? É verdade Vamos lá fazer nosso miô, né? Sempre Vamos acalmar o coração Porque a voz não pode terminar, não A voz tem que vir firme A música que eles vão cantar é Amo Noite Dia É uma música que foi muito importante, né? Na vida de vocês Com certeza Foi uma música vazada, né? Ela vazou na internet antes Aconteceu isso comigo na Mar, não é pecado, sabia, cara? Eu tô apaixonado Saiu, vazou também antes Uma gravação assim Eu acho até da hora, cara Tinha até metrônomo A gente falar isso pra gente falar isso pra essa galera também, né? Passar essa intenção que a gente tem de ter qualidade mesmo, assim, né? De pensar nisso Eu acho que nós temos uma obrigação de dar bons exemplos também pra esse pessoal, né? E passar o que a gente aprendeu também, né? Sem dúvida, sem dúvida Vamos tentar passar essas boas vibrações pra eles Com certeza Vamos lá Grupo F, pode entrar Cola aí, grupo F Tá lá Aí, moçada Parece que a gente já conhece vocês Tão bem mais tranquilos agora Chega aí, Jorge Chega aí, Matheus Tão mais de boa Pô, tão mais de boa agora, cara Tendo andar dá pra ver, ó Tá bomba, hein? E aí? Afinal de contas Vocês vão fazer Vão fazer uma coisa aqui pra gente Que vocês Vocês já sabem fazer há muito tempo Preparados? Preparadíssimo Nervosos? Sim Pouquinho, né? Falar que não é mentira Se vocês não tivessem nervosos Eu ia achar estranho Porque também é uma coisa gostosa Dessa profissão nossa Esse friozinho na barriga Quem começa é Zé Felipe e Miguel Mariana e Matheus Vou convidar vocês Tem um poder, né? É mágico isso, né? É mágico, cara Qual que é mágico? Demais Vamos, meninos Passem o som Os meninos de Brasília É só lembrar vocês Que o nosso PA aqui A gente vai tocar bem baixinho Então o ideal é que vocês Coloquem o fone O volume que fique bem Confortável pra vocês Pra ter pressão Pra gente ter essa pressão de ao vivo Tá? Tá Pra mim Só o geral aqui Baixa um pouquinho a voz dele Mas um pouquinho mesmo Tá tudo certo? Valeu, Lula Meninos Usem essa adrenalina Essa emoção Esse sangue correndo rápido Nas veias E transformem em emoção Passem toda a emoção Que tá dentro do coração De vocês Vamos ver se Zé Felipe e Miguel São os próximos Número 1 Vila Mix Manda ver Tem um pedaço do meu peito Bem colado ao teu Alguma chave Algum segredo Que me prende ao seu Um jeito perigoso De me conquistar Teu jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se perde Se transforma Sem ninguém te ver Eu busco às vezes Nos detalhes Encontra você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada E não aguento mais Passo o dia Passo a noite Tô apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito Tem um pedaço do meu peito Alguma chave Algum segredo Que me prende ao seu Um jeito perigoso De me conquistar Teu jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se perde Se transforma Se ninguém te vê Eu busco às vezes Nos detalhes Encontra você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada E não aguento mais Passo o dia Passo a noite Tô apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passo o dia Passo a noite Tô apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Muito bom Isso aí Muito bom, cara Muito legal, né? Muito legal, cara Muito legal Eu nunca cantei essa música Mas o refrão dela É uma coisa muito ligada na outra E não tem muito tempo de respiração E na verdade Ela começa baixo Pra certos estilos de voz Ela começa baixinha Ela mostra uma extensão vocal Tanto lá embaixo Quanto em cima Justamente por isso Que foi a escolha Dessa música Porque ela dá pra mostrar A variação, né? Do cantor Escolheram bem Isso aí Foram muito bem Parabéns Parabéns pra vocês Agora vocês podem aguardar aqui Quem se apresenta Mariana e Matheus Bora Bora lá Alô, som Ah, e, e Você tá ouvindo Minha voz aí, né? Eu tô bem Podia baixar a voz dela Pra mim E a dele também Um pouquinho pra mim Teste, e, e Teste, e, 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 e Faz o que vocês sabem fazer Meu coração na goela aí É verdade Vamos que vamos Traz essa emoção pra gente Vamos ver se Mariana e Matheus São os próximos Número 1 Vila Mix Vai Isso aí Tem um pedaço do meu peito Bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo Que me prende ao seu Um jeito perigoso De me conquistar Tem um jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se perde, se transforma Sem ninguém te ver Eu busco as vezes Nos detalhes Encontra você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Yeah, yeah Passa o dia Passa a noite Tô apaixonado Coração no pinto Sobre Sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito Bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo Que me prende ao seu Um jeito perigoso De me conquistar Tem um jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se perde, se transforma Sem ninguém te ver Eu busco as vezes Dos detalhes Encontra você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Yeah, yeah Passa o dia Passa a noite Tô apaixonado Coração no pinto Sobre Sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passa o dia Passa a noite Tô apaixonado Coração no pinto Sobre Sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Eu amo noite e dia Muito bom Beleza Nem parecia que vocês estavam nervosos, não Tá louco, cara, pelo amor de Deus Eu tô rindo aqui, mas por dentro Por dentro Nós estamos ferrados Ai, velho do céu Esse momento, ele é complicado Porque a gente já teve Nessa mesma situação E a gente sempre Por mais certa que seja a decisão que a gente tome A gente sabe que Alguém que é muito talentoso Vai tá de fora Eu achei o arranjo muito legal também, viu, cara? Cara, eu achei assim Musicalmente Foram estruturas diferentes, né? Os meninos vieram com uma estrutura Uma dinâmica diferente Realmente rearranjaram a música Vocês já foram mais na pegada fiel, né? Do arranjo original Deixaram um pouquinho ela mais pra cima, né? Um pouquinho mais rock'n'roll Mas os arranjos foram praticamente os mesmos Só os originais, né? Tirando a voz, o vocal de vocês Que realmente vocês mudaram Agora, a Mariana é super afinada Os dois são super afinados Ah, cara Obrigado Aqui nervoso, meu Deus Não pega a base, não A gente tenta segurar o coração, rapaz Agora eu vou pedir um tempinho Para as duas duplas Lá no camarim Para a gente poder deliberar E conversar um pouquinho aqui Tá Palavra legal, cara Deliberar Parabéns, gente Obrigado Obrigado, gente Fazer uma moda com isso Caramba do céu Você não gostou de você cantando? Eu gostei de eu cantando Tá, mas você não me ouviu? Pra falar se você gostou de mim cantando? Você gostou de você cantando? Não sei se eu passei do tom algumas horas, velho Não acredita Quais critérios usar? Achei muito legal Nossa, muito legal deles E acreditar Vai acreditar O que a gente faz sempre Um produto Tocando no Vila Mix Que vai fazer sucesso É porque eles vão tocar com vocês No palco do Vila Mix Goiânia Pô, nervoso já Muito tempo Vamos voltar no tempo do disco Do CD Tá os dois CD Na prateleira Nas duas duplas Qual você compra? Eu sei qual eu compraria Eu acho que eu sei também Será que é o mesmo? Eu levaria os dois Não, só um Você achou que foi uma coisa negativa o arranjo ter parecido com o original? Não Lógico que não Cara, foi difícil essa? Mas acho que já temos uma decisão Com certeza Acho que a gente vai ser justo Experiência incrível, velho Agora é torcer e rezar A gente tá otimista Né, Matheus? Tô confiante Não, vai de novo Porque você riu Não, porque eu otimista Bom, vamos lá Vamos chamar eles então Bora Vocês que vão falar, tá? Tá bom Eles falam? Sim, falam que gente Foi o Luan que escolheu Mas a gente que vai falar Que sacanagem Olha lá quem vem vindo ali, ó Opa, e aí? Colocaram a gente numa situação Caramba Chega mais, JM Então vocês estão concorrendo com outras pessoas Outros cantores vieram aqui também Pra fazer esse julgamento E o Luan falou pra gente Que hoje foi o dia mais complicado de todos Foi O dia disparado Que mais levou tempo a decisão, sabe? Vocês estão aqui porque vocês são bons No que vocês fazem, né? Sem dúvida alguma Obrigado Todos os quatro É, isso é nítido A gente consegue perceber que os quatro São muito música O arranjo de vocês foi Feito por mim Foi o mais ousado Foi você que fez? Foi, eu fiz Foi o mais ousado Vocês conseguiram desconstruir a música De uma forma legal Vocês são muito autênticos Muito diferentes Eles até Vou até revelar um ponto Que eles disseram aqui Enquanto a gente conversava Que vocês Eles viram eles mesmos em vocês Pô, que honra Isso é um grande elogio E não tem a versão pra barba E por outro lado Mariano e Matheus Foram brilhantes aqui Super afinados A voz firme O diferencial Da apresentação de vocês aqui hoje Foi justamente esse dueto Essa coisa Dessa voz bem casada De irmãos, né? Que cantam há muito tempo juntos E tem um timbre parecido Uma segunda voz Muito bem encaixada Muito bem feita, né? Desenhada Desenhada Obrigado Legal, gente Valeu Por isso que foi tão difícil, cara Tão difícil Todo ponto que não é levantável Também tinha E quando não tinha Também era massa Quem conseguiu chegar Num objetivo perfeito Diante de todas As interferências externas Foi Abaixar a cabeça aqui É a dupla Mariano e Matheus Obrigado Sério, cara Sério, velho Vocês se apresentaram De uma forma brilhante hoje Parabéns Parabéns pelo talento De vocês, meninos Obrigada Valeu, João Olha, é um intensivão, né? Acho que o nervosismo Bateu um pouquinho Acho que o nervosismo Pegou um pouquinho A gente leva a sua alegria daqui É um sonho, assim Tá muito distante da gente, sabe? Meu Deus Não já anunciou o nome ali Coração, meu Deus Não, até fechei o olho, cara Fechei o olho Porque eu estou ouvindo Não acredito, gente Nossa, os maiores ídolos mesmo Cara, são vocês Com certeza Obrigado Obrigado Tem, então, surpresa? Tem uma surpresa Além de cantar no Vila Mix Goiânia Vocês têm a chance De gravar um clipe agora Com o Jorge Matheus Mas tem que ser agora Tem que ser agora Tem que ser agora Topam Topa agora Urgente Então vambora Urgente Terminando Cara, se eu falar pra você Que a gente nunca tocou em Goiânia E tocar lá em Goiânia Pela primeira vez No palco do Vila Mix É, vai ser assim Meu Deus Vamos lá, vamos lá Vamos lá E a ideia é uma performance, tá? Onde vocês vão tocar Uma dupla de frente pra outra Com o olho no olho É uma produção linda De muito bom gosto E eu tenho certeza Que vai ficar lindo Combina muito Com a levada na música A Sosseguei Ela é o que pede mesmo O clipe da Sosseguei Seria esse balé Essa coisa mais singela Você podia entrar nessa parte aí O primeiro contato Que às vezes é meio complicado Por ser ela uma voz feminina Mas os meninos são talentosos A gente vai Vai ser legal É uma experiência boa A gente quase não grava clipe também, né? Verdade Até pra nós tá sendo legal também Tá sendo uma experiência nova Eu sosseguei Ontem foi a despedida Essa balada Dessa vida sou eu Eu sosseguei O ver a rota Em meus planos O que eu tava procurando Uma cara agora Eu achei Rapaz, a gente ensaiou aqui Cantando, olhando pra eles Assim, pensando Nossa, é eles mesmo? Tá aqui? Tá sendo tudo muito rápido, né? Então cantar junto com eles Poder ensaiar pra gravar Pensar em melodia Pensar ali no improviso Enfim Estamos sonhando ainda Eu tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida solteira Eu sosseguei Mutei a rota Em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Mando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida De solteiro Eu sosseguei Mutei a rota Em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Mando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Mando o dia inteiro Dividir comigo Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Eu sou um homem 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 Valeu. Arrebentaram, cara. Ficou lindo isso aqui. Que coisa linda essas luzes. Foi pra nós também. Vocês foram mais ou menos. Foi tão intenso todo esse momento. Sabe quando você vê toda essa história num dia? É, muitas portas fechadas já a gente recebeu. Muitas, com certeza. Mas às vezes é o combustível, né? Pra não desistir. Chegar lá e olhar pra trás, acho que é ver que... Valeu a pena, todo o esforço. Valeu a pena e... Toda a aprendizada, toda a experiência. Os momentos ruins, os bons. É a conquista de tudo aquilo que a gente sonhou. A gente tá pronto pra ser o próximo número um. Próximo número um Vila Mix. Então nos vemos em Goiânia? Opa! Vamos ver se vocês vão ser os próximos número um Vila Mix, né? Amém. Um brinde ao dia de hoje que foi lindo. Que a gente espera, né? Um brinde gostoso. Saúde e sucesso. Saúde. Saúde e sucesso. Beba com moderação. Saúde. ltb